A Vanessa perguntou se você vive de luz, o que é isso? Exatamente, essa é uma outra polêmica imensa, gigantesca, e é uma coisa altamente interessante. Só para terminar sobre as nuvens, uma coisa, vivo de luz, eu não preciso comer para ficar vivo, tá? Qualquer pessoa que passe pelo processo dos 21 dias consegue, não todo mundo vai, mas assim, se você for feliz, se você for feliz na prática, você consegue acionar essa capacidade do viver de luz, tá? Vocês tem que ler esse livro, o viver de luz da Jasmine Rhin, que é uma australiana, nesse livro ela está explicando como que é que funciona esse método dos 21 dias, tá? Para você acionar a capacidade. Eu li o livro, eu li o livro, eu só preciso de água para ficar vivo, mas tem limitações, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou indicar também o artigo aqui, tá? Aí, você passa pelo processo dos 21 dias, se você tiver sorte, porque tem gente que falha, infelizmente, nesse método, né? Você consegue acionar essa capacidade, e você não vai mais precisar viver para ficar vivo, né? Comer, desculpe, é que já passou muitas horas, a gente já... Mas, Bruno, deixa eu entender, você se alimenta? Então, existem limitações, e eu vou explicar agora. Não, sim, sim, mas por normal, você pode ver se você come no vídeo ou não. Eu posso comer, normalmente. Tem pessoas, aliás, que passam pelo Viver de Luz, e voltam a comer normalmente. Vocês ouviram falar desse caso aqui, dessa polêmica que deu no Big Brother, né? Não. Não? A Bárbara Rick. Então, vou falar bem resumido o caso dela, que eu usei, então, para poder fazer o artigo sobre as limitações do Viver de Luz. Então, a Bárbara Rick, ela estava lá no BBB agora, o último, né? E aí, ela não estava comendo direito, ou ela estava comendo muito pouco. Eu não acompanhei o BBB inteiro, tá? Eu só passei a acompanhar um pouco, depois que houve a polêmica. Aí, eu segui um pouco assistindo, e depois eu deixei de lado. E eu não quis ver o que tinha acontecido antes. Então, ó, o título é esse, ó, tá? Para vocês acharem esse artigo, Os Limites do Viver de Luz. Vamos deixar aqui no título mesmo? Pronto. Vamos lá, falando bem resumido. Os detalhes estão nesse artigo, tá? Então, veja. Quando a pessoa que acionou a capacidade do Viver de Luz está estressada, estresse, né? Ela não vai absorver bem o Prana. Você precisa estar good viber. Você precisa estar, assim, com um humor, um bom humor, para que você possa absorver bem o Prana. Que é como a gente fala, o Prana. Então, se você estiver, assim, bem tranquilo, bem calmo, maravilha. Não precisa comer para ficar vivo. E você, no máximo, vai precisar de água, porque a água é necessária, né? Por causa dos rins, principalmente. Eu já, eu já cheguei a ficar, deixa eu ver aqui. Vê que eu tenho os detalhes, mas deixa eu falar os... Eu acho que eu já cheguei a ficar duas semanas, ou uma. Uma? Não sei. Uma. Não, eu passei pelos 21 dias. E nos, 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 nos 21 dias, os sete primeiros dias, você fica sem água e sem, e sem comer. Sete dias sem, sem, sem comer e sem... Sete dos primeiros 21 ali. E sem beber. Isso. E depois, você bebe, sim. Você passa, volta a beber alguma coisa. Inicialmente, água apenas, depois o suco. E pronto. Refrigerante, nada? Refrigerante, se você quiser, você bebe. Mas ele, a jasmurrim, né? Que é o padrão do viver de luz. Deixa eu ver se eu tô achando aqui. Bota cerveja, Bruno. Oi? Cerveja pode? Cerveja não. Cerveja não, porque você vai ter problema. Você pega isso aqui, ó. O viver de luz. Isso, a gente vai mostrar o livro ao vivo. A vida só. Ó. Tem o livro mesmo. Aqui, ela tá explicando o processo padrão, tá? Dos 21 dias. Então, é melhor você seguir o padrão. Não é bom beber a cerveja, porque tem o álcool, né? E isso pode te provocar muitos problemas, né? Porque você não vai ter comido nada. Você vai ter com o estômago totalmente vazio. E aí, quando você pega e passa pelos vinhos, né? Você vai lá e bebe. Depois, você ficou sete dias sem beber e sem comer nada. E aí, você vai lá e bebe alguma coisa como cerveja, vinho, essas coisas. Você vai ter um baque violento, tá? Violento. Ô, Bruno. Vou te fazer umas perguntas aqui pra gente... Deixa eu falar dos limites, tá? Dos limites do viver de luz. Então, quando você passou pelos 21 dias e você não pode ficar, por exemplo, num lindo sítio no interior, no meio da floresta ou das montanhas ali, na natureza, se você não pode ficar, se você não é uma pessoa que fica good viber o tempo todo, né? 100% do tempo, então você vai ter problemas, tá? Porque quando você fica estressado por algum motivo, você vai absorver menos o plano e aí você vai ficar desnutrido. Porque, na verdade, a pessoa que passou pelos 21 dias, ela continua se alimentando. Só que ela não se alimenta mais pelos alimentos físicos, né? E sim, diretamente, da energia, digamos assim, dos fótons de luz que está por toda parte. Mas você abre a boca, tem que abrir a boca ou não? Quando, não. Quando a pessoa come uma coisa física, isso aí eu falo sempre em todos os seminários. Ela... Você pode ver se você pesar tudo o que você bebe e tudo o que você come antes de engolir. E depois, se você tiver essa moral, né? Se você quiser fazer isso. Você pesar tudo o que sair, tanto sólido como líquido, você vai ver que praticamente tudo o que você come sai. Nada fica dentro do corpo, não é verdade? É, tem pessoas que realmente moram de certo. Não, não. Eu estou mantendo bastante. Mas assim, eu não diria que é 100. Quilo que cago em 200 gramas. Pode ser. 700 eu guardo. Mas não é 100. Infelizmente. 100 por cento. Mas assim, uma pessoa vai que... É normal, né? Ela aumenta de peso com facilidade, então ela retém alguma coisa. Eu realmente não fiz o teste, tá? Porque eu... Como eu sou alguém que já está acreditando, eu não tenho mais dúvidas, né? É assim, porque eu mesmo vivo, eu mesmo sei que é verdade, né? Todo mundo pode duvidar, menos eu, porque eu fiz e eu já estou vivendo assim. Então, pra mim, não há dúvida. Não há necessidade de pegar e ficar, né? Sim. Né? Pegando a coisa sólida, pegando a coisa líquida e ficar pesando. Pesando. Pra mim, não. Pra mim, não. Agora, se for fazer um teste em laboratório, né? Pra ver se é isso mesmo, tá bom. Faço, então. Sim. Aí vai ser interessante. Fazer uma pergunta agora sobre o sobressalto. E tem limite, só isso. Tem limite, tem limite. Então, veja só. Vamos no limite. Vamos no limite do viver. No limite. De luz e quem tiver os detalhes, vai lá. Veja só. Quando a pessoa está estressada, é bom ela comer alguma coisa. Nem que seja só uma fruta, uma uva, que foi o que aconteceu com a Bárbara, com a Bárbara Weck. Então, ela não parou totalmente de comer. E é por isso que talvez ela não saiu numa maca ali pelo SAMU. Hospitalizada, né? Hospitalizada, né? Hospitalizada. Por quê? Porque o ambiente é muito hostil. O ambiente do Big Brother é muito hostil, muita briga, muita intriga. Então, por mais good vibe que ela seja, ela acabaria ficando com algum estresse. Tanto é que ela chorou realmente, ela chora, ela tem muitas emoções. E nessa, e nisso ela fica desnutrida. Então, você come alguma coisa. Mas você vai voltar às três refeições diárias? Café da manhã, almoço e jantar? Não. Não é necessário. Só quando você estiver estressado com alguma coisa doente. Porque, infelizmente, não cura todas as doenças, viver de luz, né? Então, você come alguma coisa só pra você não acabar tendo que ser resgatado pelo SAMU. O que você comeu hoje? O que eu comi hoje? Será que eu comi alguma coisa? Não, não sei o que você comeu. Pois é. Aí precisaria colocar uma câmera. Não, eu tô te perguntando. Uma câmera, um espião. Vocês têm que contratar, de repente, algum, como que fala? Um detetive pra ficar... É simples, é só o pessoal te colocar na fazenda, no Big Brother, que você mostra. Agora, eu tô falando o seguinte, vai ser comer alguma coisa? Aqui eu só estou bebendo água, viu? Só água. Mas hoje, 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 não sou dia a dia, é hoje. Você comeu alguma coisa hoje? Você comeu alguma coisa? Será que eu comeu alguma coisa? Vamos deixar essa pergunta lá. Ah, então fica no ar. Fica o grande mistério. Ô Bruno, falando sobre o salto, pra gente ser mais breve.